Hoje nós vamos falar do mensal enviado pelas seguradoras, BB Seguridade, Caixa de Seguridade e Porto, que serve como uma prévia do resultado trimestral. Vamos falar dos dividendos, quanto e quando eles devem anunciar. E aí, será que vale a pena investir nessas seguradoras? É lógico, a conclusão vai ficar por conta de vocês. Bem-vindo ao canal Tapações. Deixa o like no vídeo, vamos conferir então sobre essas empresas. Quando a gente observa o PL das seguradoras, o PL da BB Seguridade e da Caixa, estão mais ou menos próximas, as duas devem performar relativamente parecido no próximo trimestre, talvez um pouquinho de vantagem aqui para a Caixa. Isso indica então que elas estão a preços similares realmente, enquanto a Porto está um PL mais esticado, porém ela tende a dar um avanço um pouco melhor aí nos resultados, ela está se recuperando mais aí de período mais difícil. E nós temos um PVP que vocês não devem olhar para o caso de seguradoras, principalmente aqui a BB Seguridade e a Caixa, não faz muito sentido a gente olhar esse indicador. E o dividendo a gente já sabe, BB Seguridade e Caixa, tem bons dividendos, vão chegar aos dois dígitos nesse ano e a Porto deve ficar ali próximo dos 6%. A gente já vai dar uma olhada nisso, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no desempenho dessas empresas ao longo dos 10 anos. Olha só, a BB Seguridade superou com facilidade a inflação, olha só. 229% contra 79%, se a gente pôr aqui o CDI também supera facilmente. Então a seguradora aqui foi um ótimo investimento e a Porto foi ainda um pouco melhor, 264%, porém ao preço de uma oscilação um pouco maior, que na verdade quem aproveita consegue um desempenho ainda melhor. Então a oscilação na verdade, na minha opinião, pode ser bom. Talvez o lado negativo seja o dividendo um pouco melhor que a BB Seguridade, mas o dividendo também vem crescendo. Quando a gente põe aqui o CDI, também bate aqui com facilidade o CDI, 137 a 264. Já quando a gente olha a Caixa de Seguridade, nós temos uma queda aqui logo no pós-IPO, uma recuperação e ela é ainda abaixo da inflação. Isso quer dizer que ainda pode ser um bom resultado, porque a gente sabe que no longo prazo ela deve superar, ela está tendo uma performance muito boa em termos de resultado. Isso aqui foi no mercado, primeiramente aqui, uma dúvida em relação à transformação da empresa, a questão da pandemia atrapalhando muito na sinistalidade e o próprio cenário um pouco adverso. Com tudo isso melhorando, principalmente a pandemia que pegou pesado e a transformação da empresa dando certo, a empresa vai subindo bastante a cotação. No longo prazo, tende a passar a inflação aqui. Começando com a Porto, vendo os fatos relevantes recentes, em junho a empresa confirmou que a Joint Venture de Serviços Médicos Oncológicos junto a Oncoclínicas, onde a Porto teria 40% dessa Joint Venture. É importante ficar atento aos fatos aqui da Porto, porque ela está avançando, vai avançar um pouco mais aqui no serviço financeiro e saúde, depois que ela desmembrou. Ela virou Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro, que é a parte de automóveis. Então ela deve crescer nas três frentes. Vamos ver se vai continuar dando certo, acho que está muito interessante esse crescimento dela. Nós temos aqui o programa de recompra de ação, 10% das ações serão recompradas na Porto. E nós temos o provável anúncio de dividendos, que normalmente a empresa costuma anunciar dividendos em julho, mas ela pode acabar anunciando esse dividendo aqui no próprio mês 8 mesmo. Vamos dar uma olhada aqui então, que ela tem o resultado dela no dia 10, né? Então, talvez no dia 10 de agosto seja o anúncio de dividendos. As empresas muitas vezes acabam anunciando junto com o resultado, mas eventualmente antes. Eventualmente ela acaba cumprindo aqui o cronograma padrão dela de anunciar em julho. Então vamos ficar atentos. Entre julho e dia 10 deve ter o anúncio de dividendos da empresa. Então a Porto lançou a prévia operacional de maio e aí nós vamos ver que ela segue na recuperação na sua parte mais relevante, que é a parte do automóvel, onde nós tivemos aqui 2021, né? Quando o mundo estava sofrendo, a própria parte de saúde da Porto estava sofrendo, mas o automóvel está indo muito bem, com uma sinistralidade baixíssima, né? Os carros circulavam menos e aí veio 2022, os carros voltaram a circular, a sinistralidade voltou e voltou mais forte do que o padrão. Por quê? Porque junto com a sinistralidade veio a inflação, naquele momento em 2022 tivemos inflação alta ali, então principalmente nos automóveis, os automóveis dão uma disparada. E aí o que aconteceu foi muito caro o conserto, obviamente os sinistros tiveram que ser, ficaram muito altos e aí os prêmios foram melhorados, foram aumentados, né? Os prêmios ganhos também foram aumentando aos poucos, foi uma correção aos poucos que ela foi fazendo, com um trabalho muito bem feito, ela saiu na frente até das outras seguradoras de automóveis. Aí a gente tem agora uma sinistralidade mais realista, não é aquele negócio céu de brigadeiro, mas também não é esse inferninho aqui de 2022. Então a empresa volta num momento interessante e os resultados sobem bastante aí. As demais frentes aqui na Porto, nós temos a patrimonial e transporte indo um crescimento devagarzinho nos últimos três meses até que foi bem e a vida também indo muito bem nos últimos três meses, né? Sendo que dois é esse trimestre, então está indo forte aqui. As demais composições da Porto, a gente vai ter que ver no resultado trimestral mesmo, por exemplo, a parte do financeiro não tem aqui, né? Então isso aqui é uma pequena parte aqui do que vem pela Porto. E agora falando da BB Seguridade, é importante você ficar atento que os dividendos que a BB Seguridade anunciou até o momento se referem ao ano exercício de 2022, ou seja, o dividendo que ela vai anunciar agora, em agosto, vai iniciar o dividendo destes resultados deste ano de 2003 e só vai encerrar lá em 2004. É esse dividendo que eu tenho previsto para a empresa aí desde o comecinho do ano e é esse dividendo que a gente vai ver no fim do vídeo, quanto que ela deve anunciar. A mesma coisa similar é a Porto, também vai iniciar o novo ciclo de ano exercício e também a Caixa de Seguridade, tá? Dando uma olhada na parte de seguros da BB Seguridade, nós temos os dois meses aqui na parte de vida indo em linha com o ano de 2002. Vida deu uma caídinha agora, mas no outro foi um pouquinho acima, então foi bem em linha. O rural que tinha dado uma caída aqui, né? Vem numa recuperação. Aos dois meses já vem aqui um resultado forte, né? Inclusive acima do ano passado, né? No mesmo período. O rural, que é muito forte o rural da BB Seguridade. Nós temos o prestamista que vem vindo muito bem, né? O ano inteiro acima dos anos anteriores. Então tá indo muito forte o prestamista, o habitacional também sendo forte, também está acima dos anos anteriores e o residencial tá um pouquinho abaixo, mas ainda assim tá em crescimento ao menos. Então a gente vê aqui que as linhas mais importantes da empresa veio neutro aqui, veio bom aqui e a mais importante no momento aí é a rural, que é a mais promissora em crescimento, tá indo muito bem, continua crescendo. Vamos ver se ela vai conseguir esse crescimento também do ano anterior, né? E já na parte de acumulação na previdência, nós temos aqui uma queda acontecendo, porém aconteceu também em anos anteriores. Ela vem com contribuições mensais acima do mercado, como a gente pode comparar, porém as reservas aqui cresceram um pouquinho a menos, mas tá bem tranquilo aqui, as reservas estão crescendo, as contribuições mensais também estão crescendo. Na parte de capitalização, surpreendentemente, a arrecadação está fantástica e as reservas também muito fantástica. Então ela tá voando aqui na capitalização, né? Indo muito bem mesmo. Olha só a diferença com os anos anteriores. Por mais que eventualmente a BB Seguridade venha sofrendo em cotações recentemente, ela deve inclusive superar o GAD se ela continuar nesse ritmo aqui, que não é um ritmo frenético de crescimento, mas é um ritmo que tá aqui bem interessante, um ritmo aqui bom, né? Entendendo um pouco mais da BB Seguridade, olha como é que ela funciona. Nós temos aqui um negócio de distribuição que funciona sobre a rede do Banco do Brasil, por isso que você não pode ver o PVP dela. Ela funciona sobre a plataforma, vamos assim dizer, da física aí do Banco do Brasil, né? E aí nós temos, além dessa distribuição que ela faz, corretagem aqui, nós temos o negócio de risco e de acumulação. De acumulação, quanto mais você tem aqui pessoal investido na previdência e na capitalização, melhor. Enquanto no risco, né? São aquela questão do prêmio, do sinistro e tudo mais. Ela tem o rural, que é a parte mais promissora e a parte que vem ganhando muita relevância, a mais importante, na minha opinião. Seguido aqui do Vida e Prestamista, que também são bastante interessantes aqui. E aí a gente tem aqui o complementar, que seria aqui o habitacional, residencial e empresas e também os planos odontológicos. Basicamente isso aqui é a BB Seguridade. Olha só a participação em seguro rural da BB Seguridade. 60,1%. Ela é um monstro, né? Da parte de rural aqui. Enquanto no seguro de vida, ela detém 12,5%, que é um market share interessante. E no Prestamista, 16,3%. São as três aqui bastante importantes. E nós temos a previdência, né? Que é da parte de acumulação. Uma linha bastante importante também, com 34,4% das contribuições e ela é a líder. A título de informação, a caixa vem em terceiro aqui em contribuições, mas a caixa vem crescendo bastante, porque em termos de reserva ela era menor aqui, né? Ela vem batendo recorde sobre recorde a caixa de Seguridade. E falando agora da caixa de Seguridade, começando na parte de acumulação, primeiro vem na Previdência. Primeiro vamos ver aqui as reservas. É nítido que ela é um crescimento infinito, não para de ter recordes em reservas. Isso aqui é o mais importante. Ela tem isso, ela vem conseguindo fazer isso muito bem. Porém, nas contribuições mensais ela deu uma desacelerada. Olha como nos anos anteriores ela vinha crescendo mais. E aí, de repente, ao finzinho do ano passado, ela começou a cair, mas esboçou uma reação que vem aqui estável, né? Deu uma melhoradinha nesse último mês aqui está acima do mês anterior. Ela explica, né? Que essa queda aqui em relação a períodos anteriores é a concorrência do LCI, LCA e a poupança. Então ela, por trabalhar muito aí via caixa também, ela segue, acaba sendo influenciada pela tática que a caixa, caixa banco eu digo, que a caixa banco vai seguir, né? Se a caixa banco for incentivar o seu cliente a investir na poupança, por exemplo, aí a previdência pode perder um pouco o peso. Isso aqui pode mudar ao longo do tempo aí. Mas ainda assim, está ainda estável, está tranquilo, está importante. As reservas estão aqui a níveis recordes. A capitalização, por sua vez, vem num crescimento muito forte também, assim como a BB Seguridade, surpreendendo aqui na arrecadação mensal. Então também está na acumulada batendo recordes aqui, ó, 180% acima. Agora nós vamos falar de seguros, a parte de risco da caixa. É importante a gente ficar atento aqui que o habitacional não para de voar. Já faz um tempo que ele não, todos os meses aqui superando, crescendo infinito, vem um bom crescimento. Nesse mês cresceu mais um pouquinho aqui em relação ao anterior, está muito acima dos anos anteriores. Isso aqui reflete o forte desempenho da caixa, caixa banco. E aí é importante ter atento que o novo governo, ele tem aqui alguns planos de talvez dar um acesso facilitado à questão do crédito imobiliário para outros bancos concorrentes. Isso aqui pode acabar impactando um pouco a caixa de seguridade, mas na minha opinião ela vai continuar sendo líder, mas talvez seja menos saúde obrigadeira para a caixa de seguridade. Enfim, é bom ficar alerta, talvez também não aconteça nada, mas só dando aqui um spoiler, se vocês quiserem depois eu comento um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui o residencial que também segue indo muito bem, nos dois meses aqui acima inclusive dos anos anteriores. Deu um forte crescimento nesse mês, residencial ainda muito forte. O Vida também foi impulsionado aqui, olha só, por campanha de incentivo de vendas no período. Então o desempenho da caixa banco acaba influenciando também muito aqui na caixa de seguridade. E aí a gente tem o prestamista, que nós tivemos aqui o mês passado um número baixo, mas a empresa falou, o normalizado seria este. E agora a gente tem um número alto, ela falou, o normalizado seria este. Ou seja, foi uma questão ali represada, não vem muito ao caso agora, mas simplesmente a gente vai ignorar esses saltos, vai olhar o normal que seria. O normal que seria o quê? É a empresa que está estabilizada, está em linha aqui praticamente com 2022. Então está indo ok aqui no prestamista. Chegou a dar um susto no ano passado, eu cheguei a alertar alguns pontos aqui que tinha toda a questão do Pronamp e tudo mais. Mesmo assim estava caindo mais do que eu esperava e aí ela retorna a estabilidade. Está interessante, está bem tranquilo. Falando em termos de dividendos, ela já anunciou dividendos do ano de 2002, então ela vai começar os dividendos de 2023. O ano exercício de 2023 vai refletir então até o ano de 2024 em termos de dividendo. Ela tem o resultado anunciado dia 14 de agosto, mas provavelmente o dividendo só vai ser anunciado depois. Só vai ser anunciado talvez em outubro, mas não há descartar, de repente ela antecipar em algum momento, mas o previsto normalmente seria outubro. Esses dividendos então neste ano exercício teremos então R$11,54 para a BB Seguridade, terminando lá no começo do ano que vem, os dividendos, enquanto a Caixa Seguridade R$10,03, que termina também lá no ano que vem, enquanto a Porto R$6,37. Falando então nos dividendos da R$3,52 para a BB Seguridade, R$1,03 para a Caixa Seguridade e R$1,84 para a Porto. Dão uns preços teto muito altos, com umas margens muito grandes até chegar lá. E é por isso que eu não gosto tanto do preço teto, da margem do preço teto para levar. Nesse sentido a BB Seguridade estaria quase de graça. Eu tenho uma outra métrica de dividendo que eu utilizo e aí quem é membro do canal, considera se eu não é membro do canal R$7,99, eu fiz o vídeo exatamente explicando como que eu cheguei nesses números. E aí quando você aprende isso vai fazer muito mais sentido para você talvez, aí você customiza do seu jeito. Tanto que teve um momento onde meu preço estava mais barato a Caixa Seguridade e esse gap foi se fechando, agora elas estão aqui bem alinhadas em termos de preço. É uma pegada que sim olha o dividendo, mas também olha um pouco o crescimento. Enfim, dá uma olhada lá que você vai entender como é que eu utilizo esses cálculos aqui. E nós podemos ver que a Caixa Seguridade realmente vem em um desempenho fantástico de 33,5% de alta neste ano, enquanto a BB Seguridade vem em queda de 3,9% e as duas ficaram agora a preços similares, um pouquinho mais barato a BB Seguridade, enquanto a Porto vem em alta de 30%. E deixa nos comentários qual das três seguradoras você tem na carteira e qual você está de olho em comprar. Um abraço e até o próximo. Valeu!